Se aparecer alguém aqui, a Karina entrou, vocês também me avisaram, porque aí eu consigo vir aqui, tá? E autorizar, porque eu vou ficar numa tela de apresentação. Então, boa noite aí, galerinha, salve família. Vou já compartilhar, eu vou explicar aqui mais ou menos o porquê que veio tudo isso, da gente fazer esse teste de DNA, né, que era pra gente. Então, teria várias possibilidades, né, de poder fazer o teste, só pra mim, que eu podia, né, que tipo, era um teste que eu podia fazer o único. Porém, eu preferi que a gente pudesse fazer dos nossos mais velhos. Então, tendo a minha tia Inocência, que tá em vida, tendo a minha tia, ai, não lembro o nome dela, Sebastião, né, que tá viva. Eu falei, é bom, porque eu consigo saber da parte deles e dizer especificamente de quem que a gente veio, assim, sabe? Então, hoje é muito comum a gente encontrar muita gente falando, ah, meu, sou neta de português, né, então ele sabe de quem que veio. E a gente, muitas vezes, não consegue dizer da gente onde a gente, de onde a gente realmente veio. Então, fica aquele gap, assim, ah, meu avô, ah, veio da Bahia, minha avó, né, veio também da Bahia, né, então a gente tem um pouco disso, ah, veio de Petrolina, veio de Juazeiro. Então, a gente consegue pegar essa parte, mas a gente não consegue ir tão longe de onde a gente veio. Então, a ideia, né, foi fazer esse teste de ancestralidade por parte do meu pai, que tem essas duas pessoas com mais de 95 anos vivas. Mas também eu queria fazer pra nossa família, pra gente conseguir entender onde nós estamos, né, de onde a gente veio e com tudo isso. Então, por esse motivo que eu fiz esse teste de ancestralidade, tendo em vista que a gente tá com todos nós, né, tias, mãe, pais vivos, né, falando enquanto filha, né, então fui fazer o teste na minha mãe. Uma coisa que vocês vão ver no teste, talvez apareça no meu nome, né, porque eu cabastrei achando que ia vir pro e-mail, mas o teste foi coletado na minha mãe, então é o mesmo DNA de todas as filhas e filhos do vô, né, e da avó, tá bom? Então, então, essa é a ideia do teste. Então, ele foi feito pela Genera, se vocês depois procurarem na internet, a Genera é um dos laboratórios que faz o teste de ancestralidade, né, então desde 2010 eles fazem pesquisa, e todos esses dados ficam em um banco, e aí eles conseguem fazer buscas aí por muitas gerações. Então, foi feito por esse laboratório. Então, ele não pegou a raiz, pegou tipo a raiz, né, tipo já das filhas, e aí foi puxando toda essa linhagem. Então, da família aqui no beira, a gente vai dizer, ah, tem alguém que chegou aqui, é, quem, da onde a gente veio, tipo, da onde o vô veio, mas a gente consegue dizer mais ou menos onde, como fala, dos dois, né, vamos dizer assim. Peraí, que eu vou, só ver quem entrou aqui. Ah, tem uma galera aqui. Vou desligar esse WhatsApp, porque eu não aguento. Então, bora lá, bora continuar. Então, foi mais ou menos, aí, esse teste que foi utilizado. Genera, e ele também é feito pela Delboni, se eu não me engano, são os laboratórios. Aí, acho que, essa é uma frase, né, que acho que é muito importante, porque que tá mexendo tudo isso, né, mas acho que é sempre importante a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né, como diz no livro de Lamentações 321A. Então, trazer à memória quem mais pensa que realmente são os nossos pais, né, de alguns e nossos avós. Então, vou fazer um quiz aqui, e aqui é que vocês avisem, pelo menos, o áudio aí, e dissessem ou escrevessem no chat, de onde a gente veio. Você saberia dizer, né, então, de aí, né, se fosse para escolher África, Europa, América do Oriente Médio, em análise, qual desses você escolheria? Pode escolher mais que um, tá bem. Ninguém? Incrível, alguém é igual para mim. Não, não, não. Alguém é para mim aí, abre o som, que eles não vão ter que sair da tela só para ir ver. Eu acho África e Oriente Médio, estão falando África. Quem mais? Deixa eu ver a mensagem, quem mais falou África? A Clare, a Samanta. Deixa eu ver quem mais. A Lúcia falou letra A. Então, espero que vocês estejam sentados. Então, sejam preparados para a gente ver, né, de onde. Então, é assim, gente, a gente fala África, né, a gente fala Oriente Médio, mas acho que é importante a gente pensar também, uma vez que nós não somos continente, né, a gente veio de algum lugar, então a gente veio de um povo, a gente veio de uma chininha, a gente veio de cidade e estado e país. Então, muitas vezes a gente fala, ah, a gente veio de África. Mas esse teste também, ele vai conseguir fazer com que a gente aflore um pouco. E aí, vale lembrar, né, que antes não é dividido, assim, não tinha essas fronteiras. Então, eram povos etnias que muitas vezes eram de uma determinada região, de um determinado local. Então, isso que é importante a gente entender. Então, hoje a gente pode falar assim, ah, eu sou Brasil, mas será que sempre foi Brasil? Né, não, né, o nome Brasil foi dado por colonizadores. Então, a gente tem que pensar dessa forma. Então, muitos nomes vão parecer que a gente não entende, que a gente não vai reconhecer. Mas que a gente tem que pensar nessa coisa de que não existiam territórios, tá, delimitados. Então, esse aqui é um mapa, né, se vocês olharem aqui, bonitinho. É um mapa de onde viemos, assim, minimamente. Então, onde está verde, ali que eu fiz o quiz, todas estavam certas. São todos aqueles lugares conscientes que a gente vê. Então, se a gente for olhar aqui, ó, todo esse verde, a gente, né, eles vêem. Lembra que a gente está em dois, tá, são duas pessoas aqui que a gente está buscando uma linhagem. Essa área também na Europa, essa área aqui, ó, de África também, mas que é dito também corrente e média. Olha aqui a América, bem grande. E aí a gente vai destacar aqui tudo como uma parte da América. Mas vamos entrar mais a fundo aqui desse DNA, né, porque não dá para entender tudo. Então, 58% do DNA, ele diz que viemos do continente africano. Então, quem disse aí, então, 58% do nosso DNA, ele é africano, tá. Aí vem oeste da África, que é 32%, mas o que é esse oeste da África, né? Então, aí vem como Camarão, Gabão, República do Congo, Angola, Guiné-Equatorial e trechos da Namíbia, África do Sul, República Centro-Africana e República Democrática do Congo. Assim como também Santo Meio e Príncipe, que é uma ilha que fica aqui. Então, essa área aqui, ó, é praticamente da onde a gente veio, tá. 32% dá para essa região aqui, ó. Aí, se a gente for um pouquinho mais, vem essa parte de costa da Mina, tá, que é 16%, que vai Nigéria, Gana, Togo e Benin. Quer ver aqui, ó, ele tá nessa parte aqui, ó, Gana, Togo, Benin e Nigéria. Tá aqui, ó, essa parte aqui, esses quatro países aqui, ele diz muito da gente. Depois vem a região dos Mende, dos Mende, que é onde eu tava praticamente, eu não sabia que eu tava nessa área, que é nossa também. Então, a região Mende é 4% da nossa família. que aí vem o Mali, que tá aqui, vem a Mauritânia, que tá aqui, a Guiné, a Guiné-Bissau, que são os dois Guinés, Serra Leoa, e aí acho que faz muito sentido quando, às vezes, a gente bateu em algum lugar, né, tipo, falando aqui, das vezes, falam, eu quero tá aí, eu quero tá aí, eu quero tá aí, e falam, eu quero tá aí, sabe, ó. Porque, muitas vezes, é o que puxa a gente, é o que chama a gente, é o que chama o nariz, dá a gente essa região e fala muito sobre a gente, né. Então, muitas dessas regiões, é, diz sobre nós, né. Então, eu tenho a África Oriental, também, né, que é essa parte daqui, que é a África, hoje, que a gente chama como África Austral, né, que é a Tanzânia, Quênia, Malaui, Moçambique, Zimbábue, Zâmbia, Sul-Zilândia, e a parte da África do Sul. Então, eu fico bem feliz, né, também, que essa parte da África Oriental, que é o leste da África, como alguns lugares dizem, é um lugar que eu percorri muito, e aí faz muito sentido, porque eu tava tanto lá, tanto lá, tanto lá, e fazer esse teste de ancestralidade, que fala isso também, tá. E aqui, com 3%, menor de 3%, a gente vê Senegal, né, que é a Senegalândia, que é a Senegalândia, Senegâmbia, que é Senegal, Gâmbia e Guiné-de-Sau, que fazem aí fronteiras também com Malinatânia e Guiné-de-Sau. Lembra aqui que a gente já falou também, que é a parte, né, tá. Bom, e aí a gente vai pra Europa, né, que saiu 29% que somos europeus. Então, galera, que útil isso aí, viu. Então, 27% Portugal e Espanha, né, que é essa região aqui, ó, que pode estar um pouquinho mais escura. E a 3%, ele fala essa Europa Ocidental, que é França, Alemanha, Áustria, Suíça, Bélgica, Holanda, Irlanda, Reino Unido, Lisbeth e Luxemburgo. E aí, várias vezes eu fiquei muito brava, tipo, tá aqui hoje, né, num dos meus lugares que eu falo, né, por que que eu tô aqui, por que que eu tô aqui, por que que eu tô aqui? E abrir também esse teste de DNA pra mim foi, uau, acho que agora eu acho que eu tô entendendo um pouco por que eu tô aqui. Então, eu não vou brigar muito por isso, mas ela também traz um pouco da nossa história. Américas, a gente sabe 12% da América, e acho que é uma discussão muito legal que as nossas mães, as nossas tiras fazem muito, de trazer a menção, né, da nossa família ser indígena, por parte de vó, tem isso muito forte, né, da vó Alice, então, fazendo esse teste, deu 7% região amazônica, e aí vale lembrar que a região amazônica não é só o Brasil, né, mas ele globa países como Equador, Peru, Bolívia, Colômbia, e também Guiana e Suriname. E aí, pra mim, trazer Suriname é importante, porque aqui onde eu tô agora, tem, assim, muita gente que eu conheço, é, de Suriname, tá, assim, ah, né, então tá tudo casando, assim, acho que é muito importante. E também, e fala, né, no teste dessa região de América Central, como os países do Caribe, então, também teve esse percorrimento aí, e Estados Unidos e Canadá também saiu, fala dessas áreas. E que é importante a gente falar, né, quando a gente fala, ah, a gente tem descendência indígena, a gente consegue encontrar nesse DNA o Piguarani. mesmo sendo menor que 2%, a gente sabe que tem essa grande parte amazônica, que falam várias línguas, né, que são cooficiais, línguas são mais de 55, então, a gente não consegue dizer qual, mas tem essa raiz, e Tupi-Guarani, que veio desde o Rio Grande do Norte até São Paulo, né, então, a gente também tem aí uma raiz Tupi-Guarani, que a gente pode dizer abertamente. E aí, né, tem essa parte do Oriente Médio e Madrebe, que seria, eu contaria em pouca gente, é 60% africano, porque essa parte também é África, né, Então, Marrocos, Tunísia, Argélia, Mali, Líbia e Mauritânia, né, então, 2%, a gente tá falando ali de território disputado pelo Estado Ocidental, né, então, a gente aí pode considerar 60% África. E uma coisa que eu achei interessante, né, mais a fundo, a filogrupo, eu nunca tinha ouvido falar disso, mas ele faz uma pesquisa que é muito interessante, assim, que ele vai bem a fundo, pega desde Eva, e aí ele consegue dizer da linha matriarcal, assim, da avó, vamos dizer, então, ele pega desde a linha de Eva, e vai indo L1, L2, né, tipo, com essas simplificações, isso daqui eu não preciso estudar mais, mas também veio no resultado esse L3, e aí ele consegue dizer que essa linha de mais de 30 mil a 40 mil anos atrás, e ela veio dessa parte aqui, dessa região de África, né, e que migrou muito para as Américas, então, nessa área, é a República do Congo, se eu não me engano, e, quer ver, vamos voltar aqui lá, para a gente pensar, ver junto, até para um, ele tá aqui, ó, isso da Bão, o Congo, ela tá nessa região aqui, ó, então, tipo, da primeira linha, já 30 mil anos atrás, ela sai daqui, e chega até a gente hoje. Bom, eu não quero me prolongar, né, eu disse que seria rápido, mas eu queria super trazer aqui para vocês esse resultado, que não é meu ou nosso, que a gente agora pode dizer de onde a gente veio minimamente, né, e conseguir compartilhar um pouco aí da nossa história, e, quem sabe, nossos netos, business, atarar, neto, consiga continuar, né, sabendo de onde a gente veio, onde nós estamos, né, e também para onde eles vão. Então, é isso. Obrigada pelo tempo de vocês, e acho que agora a gente pode abrir para uma conversa, como que a gente quer, como vocês querem. O que eles viram aí? Ai, Leandro, então não pode ir, pode ir falar. Alguém vai falar? Alguém vai falar? Eu acho que ninguém quer falar, né? Bom, então eu espero que vocês tenham gostado de conhecer, né, de saber como foi isso. Eu ia ficar feliz de poder ouvir alguma coisa. Até vou conseguir me desfalar. Agradecer a sua iniciativa em fazer essa pesquisa fantástica, porque, poxa, nunca na minha vida ia ver, porque a gente faz parte de tantos lugares, né, e a vovó e o vovô, poxa, percorreram, vi uma trajetória muito linda. E eu amei, super parabéns. E vamos espalhar agora essa informação para o mundo, viu, porque foi demais. Para mim, eu estou assim, ó, surreal, foi surreal o que eu vou ouvir agora. Perfeito. Eu amei, Rebe, muito bom. Muito obrigada, viu? Que linda. Massa. Eu cheguei só agora. Foi bom, galera. Então, tá dando banho nas crianças, que eu cheguei de ser. Correto, agora vou. E a gente não é nada, não tem nenhum lugar que a gente veio 100%. O mais, o espaço maior que tem aí é a África mesmo. É, o espaço maior foi a África. O que eles têm feito agora é, assim, é juntado todos os DNA. Então, por exemplo, da minha tia, Inocência, ela está com 99 anos, né? Indo para 99. Então, vai ficar guardado, e aí essa gene, você consegue encontrar outras pessoas, assim, ligado. Então, vai guardando, vai guardando para ter um grande banco para o futuro, assim. Então, quanto mais a gente faz, é melhor, né? Assim, esses mais idosos, é muito importante, porque aí vai guardando. Mas, por hora, é o que mais a gente consegue chegar. Mas eu acho que no futuro eles vão ser mais expressivos. Tá bom, Femi, obrigada, Femi. Obrigada a você. Mas, eu não queria... O Rani está ali, o Renan está aí, quer dizer, mano? Sandra? Por isso que agora eu vou buscar meu DNA lá em Juazeiro, Bahia. Eu acho que eu vou buscar meu DNA lá em Juazeiro.